O Ministério Público da Venezuela informou que Oscar Duval, presidente executivo do Banesco, foi preso por suposta cumplicidade em operações especulativas contra a moeda local. O Banesco é um dos principais bancos do país. O objetivo final era destruir a moeda venezuelana através da extração de papel moeda e da especulação cambial. Além de Duval, foram presos um consultor jurídico, quatro vice-presidentes, um diretor, dois gerentes e dois oficiais de serviço. As prisões fazem parte da operação Mãos de Papel lançada em meados de abril contra supostas máfias cambiais e que resultou em 134 prisões. O governo do presidente Nicolás Maduro argumenta que essas redes são culpadas pela queda do Bolívar. O governo do presidente Nicolás Maduro argumenta que essas redes são culpadas pela